Antes de começar, eu gostaria de anunciar para vocês que esse vídeo foi patrocinado pelo Filmora. É um gravador e editor de vídeos para iniciantes. Você está começando no YouTube, começando na Twitch, você vai se dar muito bem com o Filmora. E aqui eu vou mostrar rapidinho duas das funcionalidades que ele oferece para que você se sinta mais à vontade editando os seus próprios vídeos. Aqui na pasta de mídias, você pode importar os seus arquivos ou você pode escolher gravar a tela do PC ou o gravador de voz, por exemplo. Então a gente escolheu aqui gravar a tela do PC, a gente aciona o botão F9 e repentinamente eu já estou gravando aqui tudo o que acontece dentro do jogo, inclusive os cliques que eu faço para depois editar dentro do Filmora. Aqui tem a mídia que eu gerei de dentro do jogo, é só arrastar para cá e começar a trabalhar. E aqui é para vocês que gostam de trabalhar com fundo verde, assim como eu faço. Aqui o fundo é completamente transparente devido à tela verde. No Filmora você faz assim, você importa a sua mídia, coloca aqui com o botão direito, tela verde e aí você simplesmente aplica o efeito chroma aqui de uma forma muito fácil. É simplesmente clicar e está feito o chroma aqui e você removeu o seu fundo. Então para vocês que querem começar, Filmora é a recomendação. Nerds, tetudos, fãs de jogos! Vocês não vão acreditar no que vocês estão vendo aqui. Isso mesmo, um jogador de COD chamado Deano, ele colocou ali o seu setup de Rock Band, a sua bateriazinha de Rock Band e se propôs a aprender a jogar o jogo com a bateriazinha. Eu já tinha visto o play desse cara, provavelmente vocês também, no Reddit, na internet. Ele tinha feito o primeiro kill dele e aí ele ficou viral, né? Ele alcançou uma galera, o vídeo dele viralizou. Muita gente viu ele fazendo o primeiro kill de sniper e hoje ele já joga com uma fluidez incrível. Olha só ele no Gulag aqui. Imagina você ser o cara que morre no Gulag com um doidão de bateria se os seus amigos não iam te zoar, né, velho? Esse cara é muito maneiro, velho. Ele é muito legal, velho. Esse cara é foda. Esse cara é foda. Olha, recentemente eu fiz um vídeo jogando com o controle. Eu comprei o controle um G920 de corrida, né? E eu coloquei o controle no COD e joguei. É, mas aí, ó, 12 de... O loadout dele é 12 de fazendeiro, né? Estendida pra maior distância possível. Você pode ver aqui que ele pegou a galera de costas. E ele usa a X-50 de sniper pra dar aquelas balitas. E jogando com o controle, cara, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil você acostumar com outro controle, né? Tudo bem que é óbvio que você não consegue aquela fluidez toda, mas pode ver que, snipando, o cara manda bem. Ele começou treinando com o bot, treinou com o bot há um bom tempo. E depois ele foi pro multiplayer e pro Warzone e joga com a bateriazinha, né? Eu vou mostrar o clipe que eu fiz jogando de controle. É divertido. Galera, que lixo. Aparentemente no Instagram não dá pra colocar fullscreen. Não dá pra colocar fullscreen, dá? Ir para a publicação. Não dá pra colocar em tela cheia. É tenebroso isso aqui. É horrível. Bom, vamos mostrar assim mesmo. E aí, acompanha. É bom que vocês acompanham lá no arroba, jogue como ogro. Dá uma força lá. Porque nós, criadores de conteúdo, quando a gente alcança ou arrasta pra cima, que são 10 mil inscritos, cara, a quantidade de credibilidade que as empresas dão pra gente é absurda. Aqui eu tô jogando de Origin 12. Nessa partida eu matei 7 com o controlinho. E, cara, foi bem bizarro. Porque tava no acelerador. O acelerador ia pra frente, o freio ia pra trás. E eu ia controlando o personagem, né? É, no controlinho. E por que eu cheguei nesse assunto? O Deano tava jogando multiplayer, ele conseguiu 5 abates seguidos. Inclusive com um colateral. Este é o clipe dele, tava em live, ó. Xablau, 1 já foi. Let's go! 2. Ó, só ajustando ali. Um colateral. Ou seja, 4, 5. E aí, ele não consegue pegar o sexto. Ele conseguiu 5 abates seguidos. Com uma bateriazinha. Insano. Insano. Quantos de vocês já jogaram com um controle diferente? Pode ser mouse e teclado. Ah, eu tentei controle e me dei mal. Eu tava no controle, tentei mouse e teclado, me dei mal. Já joguei com tapete de dança. Põe aí nos comentários, porque isso é insano. É cabuloso. É cabuloso. A gente vai deixar aí o link do vídeo no comentário, na descrição, pra que vocês acompanhem, se vocês quiserem. Se vocês quiserem continuar vendo o vídeo também e acompanhar o Deano. Então, fiquem à vontade. E coloquem aí nos comentários o que você acha desse tipo de play. Se é legal de assistir ou se depois de um tempo cansa. A habilidade que ele teve que desenvolver pra jogar com a bateria. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Live todos os dias em twitch.tv.com. Um beijo e até a próxima.